Às vezes eu me levanto, tenho um ótimo momento devocional e cinco minutos depois tudo desaba, eu perco o controle. Começo a gritar com as crianças e o resto segue ladeira abaixo. Eu consigo me identificar com isso. Um autor disse o seguinte, Depois da bênção, vem a batalha. Com certeza descobri que isso é verdade em minha própria vida. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus, após seu batismo, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, logo após essa maravilhosa experiência espiritual, Jesus foi imediatamente enviado ao deserto para ser tentado por Satanás. Da próxima vez que você enfrentar uma temporada de tentação, não se surpreenda. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.